Para tudo, eu quero que você conheça agora a diretora do Polo de São José, Jéssica Laudino, mais conhecida como Jess. Nasceu e viveu em São Gonçalo, na Comunidade da Força. Em 2020, veio morar em Maricá e é uma apaixonada pela cidade. Jess tem 30 anos, filha da Débora e do Alex. Eles a criaram com muito amor, com valores que para ela até hoje são inegociáveis. Neta do Sr. Laudino e da Leia, que sempre acreditaram nos seus sonhos. Sobrinha da Maria, que também foi uma grande incentivadora. Hoje, cuidam dela direto do céu. Foi mãe do seu primogênito, muito jovem, aos 18 anos. E nunca deixou de lutar para que ele tivesse orgulho da mãe que ela é. A Alistão, hoje com 12 anos, sabe a mãe forte que tem. Aos 25, chegou a sua filha Ariella, que é a luz dos seus dias, para duplicar esse amor de mãe. Uma mãe que tem como força os seus filhos. Irmã caçula da Joyce e uma tia Dinda apaixonada pela Helena. Estudante de gestão pública, já que sempre foi apaixonada pelas políticas públicas. Entrou no projeto em março de 2023, como uma aluna organizadora do Somais PU. Com garra e determinação, foi demonstrando o seu trabalho. E recebeu uma grande missão. Cuidar do Polo de São José. Depois de ajudar tantos alunos no pré-UERJ, demonstrar que podia ir muito além, Jess será novamente diretora do Polo de São José. Pronta para tornar esse polo uma grande família. Com um número enorme de aprovações, ela mostrou que esse polo pode ser pequeno na visão dos outros. Mas é grande. Grande porque tem amor e muito carinho da diretora que se dedica por cada um dos alunos. Preparem-se, porque será um ano incrível ao lado dessa mulher, que é sinônimo de força e determinação. E que vai te demonstrar que não existem limites para quem ama o que faz e quem sonha por um mundo melhor.